A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL 其實這個燻燒罐在媽咪界已經紅了一大段日子 因為是做的寶B虎仔,實在是隱蜜 現在已經紅到OL界了 如果你作為一個OL 你在工作室的時候 還沒有懂得用燻燒罐 替自己偷回五分鐘的快樂回來 你就要看睇這條片了 Hoje eu vou fazer um sainz que vai fazer um sainz que tem a cozinha de semana. O sainz que tá cozinha de Kundalha. O sainz que vai se você botar de silhete de gul e couche de egg. O sainz que vai fazer um sainz que vai ser mingon você. E você vai ter um sainz que vai fazer uma sainz que vai ser outros dois. Eu vou vou focar um e assim. eu vou mexer no gatoro distribui o gatoro porque aqui no gatoro se cáliz mas depois a gente vai mexer no gatoro então eu vou mexer no gatoro bom gosto do gatoro mas lembre-se se você precisar de misture não podemos usando hidropa na coulo em se selecionar no gatoro a coulo de misture mas não é, não é nada Não é o que é melhor, é preciso fazer o fogo de água Quando se torne o fogo de água, você pode ver o resultado Agora a gente vai colocar E depois de colocar o fogo de água E aí você pode esperar 2 minutos Agora a gente vai preparar o fogo de água Nós vamos usar uma panela para comer, porque a quantidade de容量 é pequena, então nós precisamos cortar os ingredientes. Para que isso seja fácil de ser fechado e fechado. Bom, agora vamos fazer isso. Vamos cortar os ingredientes. Vamos Einsatzar Portanto, vamos fazer езade Deder nada Vamos lavar labéis Bem-vindo 1 por 1, então é só um pouco, então é só um pouco. Vou misturar um pouco. Depois de misturar os ingredientes, misturar os ingredientes. Eu vou misturá-lo. Eu vou misturá-lo, misturá-lo. para manter a água e a água, para que a água e a água e a água e a água. E aí E aí E aí E aí E aí E aí . . . . . . . . . praver a dama... também vou plantar um pão e dar grão o rosto Gostar percente 2 minutos Se o time for um o tempo, podemos desalhar um o Mullinho idas para o sol Estehamos não precisamos fazer 100ml de água Não podemos inserir oどco Se ainda precisamos fazer um o arroz que se você quiser E aí, e vamos colocar no nosso pão. Não precisa ter muito, porque se você quer ter um pão. Mas se você gosta de pão, você também pode. É muito bom. Mas eu gosto de pão mais um pouco de pão. E aí, vamos colocar um pouco de pão. E aí, vamos misturar. E ovoquei, ovoquei, é um pouco mais de novo. Para usar esses pequenos vasodos na piscina, é melhor usar os ingredientes de mistura para fazer um pouco. Por isso, ovoquei, 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 ovoquei. Então, a intensidade de misturação, não é muito difícil. Legenda Adriana Zanotto